Olá seja bem-vindo ao canal BJ Móveis Planejado como prometido hoje estou trazendo mais uma novidade sobre cozinha contemporânea com ilha redonda que é uma decoração muito bonita que vai lhe fazer surpreender e o incentivo fortemente para que você assiste todo o vídeo assim vai poder se inspirar ver as novidades que são cozinha que é a nova design nos nossos dias beleza e aí e aí a a a a e a a a a a a a a Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá. 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 Vamos lá.